Foi você sim que pegou nossos detói. Eu não peguei nada, eu não preciso desses lixos. Eu tenho brinquedo bem melhor. Ah, tem. Sei muito. Tenho sim. A gente sabe muito bem que é você. A gente tem certeza que foi você. Você é a filha daquela mãe chata. Então prova. Quer provar? Prova que eu peguei. Olha seu sorrisinho, querida. Quem que ia pegar aqui? Quem que ia pegar? Não tem ninguém aqui. Ó, tá vendo alguém? Foi sim. Foi você. Então prova que foi eu. Tá bom, então vamos provar, então Alice. Vamos. Gente, agora a gente vai contar pro Bruno, né? Porque... Meu Deus. Duas cobras. A mãe e a filha. A mãe não dá adequação pra filha, né? Verdade. Ela pegou o filho, então a gente tem certeza disso. Mas eu sou cara de pau. E a Alice não fala nada também, né? Eu tenho certeza que ela que pegou. Porque não tinha ninguém naquela hora. Gente, ó. Tá tudo a fazer. Tudo, tudo. Não tem uma pessoa nessa estrada. Só tem um caminhão vindo. E a gente vai falar... Mas eu tenho certeza que não foi esse caminhão. Porque ele tá descendo e parou numa casa lá. Então não é ele. Então eu tenho certeza que é aquela menina feia, chata, horrorosa. E a gente vai ter que falar pro... Horrorosa. Aí. E a gente vai ter que falar pro Bruno isso, né? Óbvio, porque... Eu já cansei de subir. Olha o tanto que a Ana já subiu. O que é isso? O que é isso? Olha que a menina foi. Eu acho que ela foi já na casa dela. Porque na hora que ela tava sob... Na hora que nós tava sobendo ela saiu. Agora eu não sei aonde. E será que ela se escondeu só porque a gente vai chamar pro Bruno? Chamar ele ou conversar com ele? O Bruno... É, sei lá. Alguma coisinha. Nossa, duas cobras. Duas cobras. Parecem uma jararaca atrás de serpente. Igual eu e o Nicolas faz. Olha a cara dela. Olha a cara dela. Olha a cara dela. Olha a cara dela. Tá, então vamos lá, gente. É, a gente já chegou aqui na mansão Berge. Né? E... Eu já cansei de subir, tá? Eu também. Vai, Chico. Bruno! Vai! Sobe! Bruno! 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 Para de pegar o cabelo! É sério, vai! É sério, vai! Que brincaria é essa? É, isso aí é gravando. O que aconteceu? Que... Lembra que a gente... Foi gravar um vídeo pro nosso canal? No parquinho de video toys? Sim, eu tava descendo lá agora pra ajudar vocês. Então, sabe a... 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 Sabe a jararaca? Sabe a jararquinha? Sabe aquela menina que febrou meu celular? É. Mentira que ela apareceu. Sim. E ela pegou nossos video toys. Eu não sei se ela escondeu, se ela pegou, eu não sei. Sério? Sério? Não acredito nisso. Mas... Mas como assim, vocês estavam gravando o vídeo? Sim, a gente tá gravando aqui agora. E aí vocês colocaram os video toys? Ela pegou! É! Ela falou que não foi ela porque o nosso brinquedo é um lixo. É. E a gente tem certeza que ela tem... É. Mas teve algum momento ali que vocês deixaram os video toys em algum lugar? E foram gravar? Sim. A gente... Ah, então... Elas pegaram você tipo... Ela pegou vocês distraídas e escondeu. É que foi assim, a gente deixou na balança. Os video toys. Daí a gente foi lá gravar uma parte lá. Outro lado. Daí eu acho que ela pegou. E vocês tentaram ver se tava com ela na hora? Sim. Ela falou que não parece. Ela falou, quer provar? Aí a gente falou, a gente vai provar. Aí a gente veio chamar você. Poxa... De novo, pior que a mãe dela é... Chata. É uma cobre serpente. Nossa, a mãe dela é insuportável. Não sei quem que é pior. A mãe e a filha, né? As duas. E aquela menina mesmo que tava ameaçando. Sim. Ameaçadora que tava ameaçando assim. Sim. Aquela chata lá. E ainda... Na outra casa, lembra que eu corri atrás dela? Que pra mim deu um soco nela. Lembro. E a mãe dela ficou com o cabelo. Ela ficou com o cabelo. É. E nem pra ela. Vocês não querem... Vocês não querem... Será que ela mudou o cabelo só pra fingir que não é ela? É. Porque ela pintou, tá ruim. Verdade. E ela cortou o cabelo. Não sei. Viu? Vocês não querem... Vamos descer lá no parquinho. Tô gravando, gente. Tô gravando, gente. É. Pra ver se vocês não acham. Sim. Eu vou lá. A gente chama o Claudinho também. A gente vai ao nosso quadro lá pra tentar achar. Cadê o Claudinho? Vocês sabem qual que são os fidget toys? É um lego spinner. A roxinha. E qual que é o outro mesmo? O Among Us. O Among Us. E o mais diferente do nosso. Nossa. Nossa. Vamos tentar achar. Porque às vezes ela escondeu algum lugar no parquinho lá. Quer girar? Uhum. Vamos lá. Onde que vocês estavam brincando? Ali no parquinho. Tavam gravando nesse parquinho o vídeo de fidget toys. Sim. Mas tipo ela apareceu do nada. Então talvez ela tava espiando vocês, né? Vamos procurar pra ver se às vezes ela não escondeu aqui só pra zoar vocês, entendeu? Procurem todos os brinquedos e ir perto das árvores. Mas como ela é rica, ela pode ser nojenta e não subir em árvores. Oi? Ela pode ser rica e nojenta e não subir em árvores. É. Pode ser que seja. É verdade. Essa Alice não dá, mas ela é muito engraçada. Procurem tudo, vai. Vai em todo lugar. Procurem. Vem no posto, beijo, beijo e beijo. Ela pode ter jogado em cima da árvore. Nossa, é verdade. Quantos vocês trouxeram? Três. Três fidget toys? Três. Olha, pode estar escandido depois. Tem que dar uma olhada embaixo das folhas também. É. Tá vendo a chuva, ela quis vir aqui. Será que ela mora aqui, Claudinho? Ai, não sei, né? Com certeza. Será que ela tá seguindo a gente? Onde? O que? Não sei. Não sei. Não sei. Não tem mais. Mas é um só. Só tem um. Ah, cadê o outro? Mas tá funcionando, ó. Ela não quebrou pelo menos. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu te funcionar. Tá normal. Tá normal. Tá, mas tem mais dois. Mais dois aí. Será que todos estão escandidos aqui no parquinho? Será? Ela pode ter levado pra quebrar, sei lá. Pode ter esquecido isso daí? Derretido, quebrado, deixar tudo quebrado. Cortado, sei lá. Nossa. Vamos procurar mais. Vamos. Vem árvores. Vem árvores. Ela pode ser nojenta. Desculpa. Ai. Ai, tem um. Tem espinha. 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 Nossa, Alice é louco. Aquele lá era os mais caros, né? Aquele lá era os mais caros. Ah, não tem nem branco ali. É ela! É ela! Tem um menino ali, ó. Corre! Pera, pera, pera. Calma, calma, que eu vou ter que conversar com a mãe. Nem adianta brigar. Subiu correndo lá. Ela subiu correndo. Ela tava espionando, gente. Olha lá, ó. Eu falei, ela tava espionando vocês, sabe? Na hora que ela tava aqui, mano. Nossa, acho que ela deve ter esquecido e veio buscar. Aí eu fui na calça e eu vi tudo. Mano, agora tem duas opções. Ou ela escondeu os outros dois pra zoar vocês aqui. Aham. Ou ela... Ou... Ela esqueceu ver o outro. Ou ela veio buscar esse último só pra ver se não ia dar cagada e já escondeu os outros dois na casa dela. Com certeza. Verdade. Mas é, só tem uma solução. Conversar com a... Melhor então. Será que ela mora aqui? Não suporto, mano. Não sei, mano. Porque... Nossa, mano. Ela falou que era rica. Provavelmente ela deve ter alguma casa aqui, mano. Vai que ela tá seguindo a gente aqui desde que a gente se mudou aqui. Deve ser o Claudinho que fez isso, né? Porque tá feito demais. Ah, miserável. E agora, Claudinho? Agora é sério, vamos pro assunto. Pô, senhora acha melhor nesse conversar então com a mãe dela? Mas é que não gosta de conversar com ela. Mas como ela vai saber onde é a casa da mãe dela? Ela é muito grossa, quer ficar se achando. Ela é muito grossa mesmo. Dá pra perguntar no meu condomínio. É, perguntar no condomínio. Dá umas características dela, sabe? Rapaziada, a gente não sabe o que a gente faz. Só que eu vou ter que tirar uma satisfação. Que não dá pra simplesmente ela começar a pegar as coisas, os brinquedos das minhas filhas e sumir com os E ser ignorante com as minhas filhas. Parece que ela comprou. Parece que ela comprou. É, então. Pelo menos uma é pior que a outra. Eu vou tentar... Tem um vizinho chato. Tem a verginha, agora tem a mãe. Pelo amor de Deus. É, eu vou tentar ir na portaria. Tentar saber como que ela entrou e se ela tá com alguma casa aqui. Porque ela diz que ela é rica, tem casa em vários condomínios. E eu aviso vocês, tá bom? É, conforme vai começar as coisas. Mas vai dar tudo certo. Vou tentar lá conversar com ela agora. Ai, vamos ver se vai dar certo isso aí.